Você viu o que você fez ali? Você viu o que você fez ali? Tá tudo bem? Tá machucada? Fingiu lesão, mané? Caralho, fingiu lesão? Vixe, não. Tudo bem. Mas é que toma cuidado que você entrou ali. Quase me arrebenta ali. Caralho, cheirinho, mané. Simulou. Tá fazendo cera, mané. Tu tá fazendo cera? Caralho. A preferência é minha. Você não viu a buzina? Poxa, eu buzinei ali. Tudo bem. Caralho, vai fudar. E não deixa nada de mal te acontecer. Tá bom, se cuida, senhora. Você quer ajuda pra... Ah, entendi. Eu vim e fez... Poxa, calma aí. Qual é que é isso? Tudo bem, porque... Ah, entendi. Caralho, meteu o menisco do Ronaldo, hein? E agora o outro, que fez cirurgia também. Poxa, quando for assim, chama alguém pra dirigir pra senhora. Eu chamo o Uber, né? É até perigoso, né? Andar assim. Poxa. Ô, duidão. O que é essa moto daí, Júnior? Ô, Júnior, tu caiu no golpe, pô. A velha, pô, tinha te porrada, tá ligado? Te engana e melou. Você tem razão. Se cuida, tá... Pra Deus, pra proteger todo mundo, meu filho, que vive aí também nesses perigos. É. Ih, caralho, que loucura, hein? É perigoso mesmo, né? Virou resenha. Virou entrevista, hein? Desculpa. Uhum, tá bom. Não tem palavras. Não, eu vi o jogo, tá tranquilo. É, tranquilo. Daqui a pouco eu queria que pegue desculpa pra ela. Olha só como é que ela coroa virou o jogo, hein? Caralho, o povo renta, manhã. Pô, não tem jeito.